Alô família, alô comunidade que vai morar comigo no céu Olha o nosso amigo verdadeiro aí gente Quero crescer, quero crescer, não vou perder eu vou ganhar Cristo mudou minha vida mandando a tristeza pra outro lugar Quero crescer, quero crescer, não vou perder eu vou ganhar Cristo mudou minha vida mandando a tristeza pra outro lugar Minha vida era vazia, eu vivia no engano Adorando a outros deuses, minha vida apontando Mas ouvindo a palavra do eterno Criador Com a graça e com a fé, meu Jesus me libertou Quero crescer, quero crescer, não vou perder eu vou ganhar Cristo mudou minha vida mandando a tristeza pra outro lugar Quero crescer, quero crescer, não vou perder eu vou ganhar Cristo mudou minha vida mandando a tristeza pra outro lugar Esse nosso Deus, ele é tão maravilhoso Nos traz paz e alegria e nos faz um vaso novo Já não somos mais escravo, já não somos mais escravo de religião Jesus Cristo é meu amigo, mora no meu coração Quero crescer, não vou perder eu vou ganhar Cristo mudou minha vida mandando a tristeza pra outro lugar Quero crescer, quero crescer, não vou perder eu vou ganhar Cristo mudou minha vida mandando a tristeza pra outro lugar Meu Deus, tô crescendo, mas tô te adorando Papai, como é gostoso poder te adorar Meu Deus, hoje me sinto total inovado Papai, bate na palma da mão pra afirmar Meu Deus, tô crescendo, mas tô te adorando, Senhor Papai, como é gostoso poder te adorar Papai, meu Deus, hoje me sinto total inovado Papai, bate na palma da palma da mão Meu Deus, tô crescendo, mas tô te adorando, Senhor Papai, como é gostoso poder te adorar Papai, meu Deus, hoje me sinto total inovado Papai, meu Deus, tô crescendo, mas tô te adorando, Senhor Papai, como é gostoso poder te adorar Meu Deus, hoje me sinto total inovado Papai, meu Deus, hoje me sinto total inovado Papai,儿gia, bate na palma da palma da mão Papai, meu Deus, nem sinto total inovado A barba